Música Época de fim de ano, Natal, combina com o tradicional panetone, que são entregues há 10 anos. Para quem quiser comprar, estão sendo vendidos na Associação Esperança e Vida, que fica na rua Antônio Namichaibe, número 125, no Jardim Anchieta, por R$ 25,00. O objetivo é ajudar várias pessoas, entre elas os colaboradores. Bem, a produção dos panetones é feita de maneira artesanal, na sua quase totalidade, como você pode observar nas imagens. E as mãos e o coração estão colocados na massa. E é um produto no processo italiano. Então, esponja, reforço, lenta fermentação, bem recheado de frutas e também de gotas de chocolate. Por isso, tem atendido aí aos paladares mais exigentes. E uma oportunidade, né, para as pessoas realizar uma boa ação. A Associação de Apoio Esperança e Vida é uma entidade sem fins lucrativos que busca reinserir e reabilitar mais de 400 famílias com HIV e AIDS. E também de dependentes químicos, como no caso do Leonardo, que já está aqui há seis meses. Eu estou em tratamento há seis meses, aqui no Esperança e Vida. Eles me acolheram há seis meses. E agora, nos últimos dois meses, começaram as produções de panetone. E foi um prazer, né, estar como um voluntário. A instituição tem um papel fundamental na vida do Leonardo. E o ajudou a recuperar o que a dependência química tirou. Eles trouxeram a luz de volta para a minha vida. Então, eu não tenho como agradecer. É o mínimo que eu posso fazer para agradecer, né? Eles terem trazido a luz de volta para a minha vida. Devolverem a minha vontade de me ver, a minha esperança e a minha vida, né? E é o mínimo que eu posso fazer para agradecer. Então, a campanha dos panetones é uma campanha anual que acontece sempre no segundo semestre de cada ano. Que tem esta finalidade, esse objetivo, né? De socorrer essa necessidade das despesas que dobram no final de ano de manutenção. Para que a gente continue, né? Prestando esse serviço aos portadores do HIV, aos doentes de AIDS, também aos alcoolistas e dependentes químicos. Legenda Adriana Zanotto